Bom dia a todos. Há desenvolvido alguma prática pedagógica que a gente considera avançada ou tem trabalhado com essas questões. Mas também a gente traz parcerias de outras universidades e hoje nós estamos realizando mais um evento. O João Valente, ele deveria estar aqui, mas ele foi chamado para Brasília e, enfim, ele pediu desculpas e a gente então vai fazer atividade sem a doença dele hoje. Você quer falar pelo GTE? Eu sou a Sandra, coordenadora associada do GTE. O professor Valente realmente não pôde vir, mas estamos aqui representando e agradecendo ao professor Eduardo Vale por estar aqui com essa palestra, que é um desafio para nós formar sem deformar. E só para lembrar, nosso próximo encontro vai ser no dia 31 de maio, 9h30, terça-feira, e falando sobre experiências de MOOCs. É o professor da FEC também, né? É, da FEC também. O Renato Caio. O Eduardo Galembeck. Eu estou mais ouvindo. Hã? Eu acho que a Edilene ainda vai convidada. Eu acho que a Edilene ainda vai convidada. Já tem o dia 31 de maio. Tem os novos aqui, Eduardo Rocha, Paulo Lenas e Eduardo Galembeck. Ah, não sou eu. É o Galembeck. Não sou eu. Bem, nós queremos apresentar para os senhores o nosso colega Eduardo Alves do Vale Júnior. Ele é nosso colega da FEC, eu acho que a maioria já conhece aqui na nossa Faculdade de Engenharia Elétrica e Pide Computação. Ele é professor doutor da... Ele... Deixa eu ver se eu tenho aqui o seu currículo. Ele trabalha no Departamento de Engenharia da Computação e Automação Industrial. É doutor em Ciências da Computação pela Université de Sergipe, Ponto Asi, na França. E mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua em Aprendizagem de Máquinas, com ênfase na classificação de imagens e vídeos, em área de escala e aplicações na área de saúde e educação. Atualmente é coordenador do curso de graduação em Engenharia da Computação. É isso. Mais coisas fica por sua conta. Obrigado. É isso. Enfim, eu queria dar as boas-vindas a todos aqui. Vocês sabem que o Ea2 é um espaço onde a gente está sempre discutindo questões de ensino, questões de graduação. E a gente tem aí um site, que é bom vocês conhecerem, e praticamente tudo que a gente faz está nesse site. E é o meio através do qual a comunidade entra, e a gente entra em contato com a comunidade. Então é isso. Senhor, boa palestra. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Eu devo usar, está tudo ok com aqui o microfone? Tudo tranquilo? Posso falar, estou sendo ouvido, estou sendo gravado, tudo está sendo registrado, para depois ser usado contra mim nos tribunais. Então, quero começar agradecendo, agradeço a presença de todos vocês, agradeço o convite. É realmente sempre um prazer estar interagindo com grupos dentro da Unicamp e fora dela, que estão pensando a educação, que estão trabalhando no tema da educação superior. As apresentações já foram feitas, então, muito bem feitas, obrigado. Então, vocês já conhecem um pouco mais do meu trabalho. Eu quero só adicionar alguns detalhes. O primeiro é que eu sou um professor em início de carreira. Eu ainda não completei meu quinto ano de Unicamp. Meu quinto ano de Unicamp é agora em agosto. Então, caveat emptor, não tomem o que eu vou trazer aqui para vocês como uma palavra de autoridade, como uma palavra autoritária, mas como a experiência desse professor em início de carreira, que se depara com um certo número de dificuldades no ensino, vamos colocar um grande número de dificuldades no ensino, e que faz uma tentativa, eu vou chamar de desesperada, de superar parte dessas dificuldades, e coleciona alguns sucessos e alguns fracassos, e considero que hoje, depois de quase cinco anos, consegui fazer, estou, pelo menos com a sensação de que estou fazendo um ensino de graduação melhor, estou tendo mais sucesso de quando eu comecei. Então, vamos compartilhar um pouco essas experiências. Quero falar um pouco também do método que eu vou usar nesse talk. A minha exposição é pela digressão. Então, muitas vezes, a gente começa a abrir parênteses, abrir parênteses, vamos esperar que eu consiga fechar todos eles. Como vocês viram, eu não estou fazendo uso de PowerPoint, e esse é um ponto de partida meio ideológico, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a questão do uso do PowerPoint. Eu vou desenvolver isso com detalhes depois. E também, eu gosto, às vezes, do uso da palavra do impacto. Às vezes, eu tenho uma palavra um pouco impactante. Então, se eu falar alguma coisa impactante demais, segure um pouco os vegetais podres, os ovos podres, que a gente se acerta, a gente acerta a redonda comunicação quando chegarmos nas perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu quero colocar é essa questão, é do ensinar engenharia, do ensino de engenharia. Eu estou limitando aqui meu escopo à engenharia, que é a experiência de ensino que eu tenho. Estou vendo que tem colegas aqui de outras áreas. Então, espero que cada um possa, talvez, contrastar e comparar e usar essa experiência nas suas próprias áreas. Mas, vamos falar especificamente da engenharia, que é uma área que é plena de desafios próprios com relação ao ensino. A questão que eu acho que é mais interessante é pensar o que é o engenheiro e o que é essa formação desse profissional que nós almejamos ter. Eu acho que todos nós, e acho que eu falo por todos os meus colegas, nós não temos como alvo formar um profissional que apenas detenha uma coleção ou uma panóplia de técnicas ou métodos ou conhecimentos, como se fosse uma caixa de ferramentas. E que esse profissional, ainda que muito competentemente, pudesse ir a essa caixa e escolher uma ferramenta e atuar usando essa ferramenta escolhida. Eu acho que, tanto eu quanto meus colegas, achamos que uma descrição do profissional dessa forma deixa a desejar quando nós fantasiamos o que seria o nosso egresso ideal. Acredito que para todos nós o egresso ideal seja aquele que tem uma visão de mundo diferente. Um engenheiro como uma pessoa que muda o mundo, que atua, que conhece as leis da natureza, detém as ferramentas sim, detém o conhecimento científico, mas como uma visão global. É alguém que mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de ver o mundo. E é capaz de atuar no mundo e mudar o mundo, transformar o mundo. Um engenheiro como um agente de transformação. Vocês podem perceber que conseguir passar dessa primeira descrição do profissional que eu estou dizendo, que pode ser até um profissional competente, para essa segunda descrição do profissional, muito mais ambiciosa, é uma tarefa dura. Não é de forma nenhuma uma tarefa trivial. E o que eu vou colocar como primeiro impacto do dia é que eu acho que nós fracassamos nesse objetivo. O ensino superior, eu vou colocar em particular o brasileiro, mas não acho que é apenas o brasileiro. fracassa, é informar esse profissional que tem, que se tornou um agente de transformação no mundo. E que quando esse profissional emerge, ele emerge apesar de nós e não por causa de nós. E eu gostaria muito que isso mudasse. O segundo ponto que eu também gostaria de falar é para quem? Para quem nós estamos ensinando engenharia? Eu vou apenas bordejar esse assunto porque eu quero desenvolver ele mais em detalhes ao final. Porque a engenharia sofre, e eu acho que mais do que outras profissões, é de um conjunto de estereótipos de quem é um engenheiro, quem deve ser um engenheiro, quem tem acesso à profissão de engenharia, que são estereótipos extremamente lesivos à profissão. Estereótipos de natureza, de que o engenheiro sempre é um nerd, que o engenheiro sempre é um homem, que o engenheiro sempre é um homem branco e que o engenheiro sempre é um homem branco etero. Então, quer dizer, esse conjunto, esse preconceito que a gente tem sobre quem que é esse engenheiro, isso limita o nosso poder de educar. Então eu quero falar especificamente sobre isso, mas eu vou desenvolver esse tema melhor ao final. Então vamos falar dessa figura, do engenheiro como uma pessoa que tem acesso às leis da natureza e usa esse conhecimento para transformar o mundo, mudar o mundo. E nesse ponto eu faço contraste com a pessoa que eu sou, porque eu não sou engenheiro. E isso traz um novo desafio para a formação do aluno. E eu vou arriscar dizer novamente, arriscando dizer em nome dos meus colegas, que grande parte de nós, mesmo os que formaram em engenharia, mesmo os que têm bacharelado em engenharia, não são engenheiros. Porque nessa casa de saber, a maioria de nós somos cientistas. E a posição no mundo do cientista e a posição no mundo do engenheiro são posições que conversam entre si, são posições complementares, são posições que dialogam, mas não são a mesma. Porque o cientista, para ele, o conhecimento da natureza é atividade fim, e para o engenheiro não é. O cientista que descobre a lei da natureza, que vê que força é igual a massa vezes aceleração, ele cumpriu o seu papel. O engenheiro, o cientista, né, perdão. O cientista que entendeu a lei da natureza, aquilo, para ele, é a apoteose da profissão do cientista. Para um engenheiro, isso é o começo. Porque o engenheiro, de posse daquela lei, o trabalho dele começa. E eu acho que, ao ignorar essa distinção, ao não levar em consideração a diferença entre o nosso perfil, a nossa posição profissional, o nosso alvo profissional, e a posição, eu vou dizer, de 90% ou 85% de nossos alunos, nós também prestamos um desserviço à formação deles. Ou seja, ao tratar cada aluno como se ele fosse um cientista e não um engenheiro, isso também prejudica a formação desse aluno. Agora, ciência e engenharia andam juntas, são casadas, de papel passado. Então, a relação entre essas duas áreas, ou entre essas duas atitudes, é uma atitude irmã. Não existe aqui uma oposição que eu quero fazer. E eu acho que, tanto andam juntas, como eu quero dizer que o maior ponto nas duas profissões é a capacidade de ter criatividade com rigor. O que diferencia a posição do cientista ou do engenheiro do artista não é, como muitos querem, e eu realmente combato essa visão, de que a arte seria uma profissão criativa e a engenharia ou a ciência não seriam. Isso é uma atitude que nós temos que combater. Engenharia é tão criativa quanto a arte, mas a arte goza de uma liberdade de ação, de uma liberdade de criação, que a engenharia e a ciência não gozam. Porque a engenharia e a ciência têm compromisso de consistência com outros fenômenos do que a simples criação. A engenharia tem compromisso de consistência com as leis da natureza. Não adianta a ponte mais criativa do mundo desobedecer as leis da mecânica e cair. Ela pode ser criativa, mas ela está restrita a obedecer as leis da mecânica. Então, essa combinação de criatividade e rigor, vocês podem ver que não é óbvia. São duas forças que puxam para lados contrários. Se nós queremos formar bem o engenheiro e, naturalmente, também o cientista, coloca até esse ponto, nós temos que trabalhar o aluno a harmonizar essas duas forças que se opõem. reparem que essa agenda é uma agenda complexa, é uma agenda difícil. E tanto mais temos possibilidade de sucesso quanto todos, todos os que estão participando do processo reconhecerem o quão audaciosa ela é. Existe um problema na educação grave que é a ideia de que ensinar é fácil, né? Ou seja, a gente, às vezes, não ouve a seguinte frase, mas fulano não sabe nem ensinar. Quando o aluno não está satisfeito com a aula, ele, às vezes, não fala assim, mas não é possível. Fulano não sabe nem ensinar. Como se ensinar fosse uma atividade fácil. Ensinar é uma sinuca de bico. É uma atividade intelectualmente muito desafiadora, complexa, que consiste em transformar profundamente o cérebro, eu vou colocar dessa forma, para não colocar de uma forma mais brega, mas que eu vou preferir, a alma das pessoas que estão com o que você está trabalhando. Isso não é fácil. Ainda mais, para atingir esses objetivos altos que eu estou colocando para vocês. Então, quando nós falamos agora do concreto, eu estou colocando assim, criatividade e rigor. Então, vamos colocar o concreto. Da parte do rigor, um conjunto de princípios, métodos, leis da natureza, que o aluno tem que adquirir, aprender a trabalhar, para ele conseguir chegar a esse rigor. E do lado da criatividade, o aluno tem que passar por uma experiência de práticas, de expressão, e eu vou adicionar de liberdade, para que ele consiga também atingir essa criatividade. Como incorporar esses elementos, de rigor e de criatividade, seja numa disciplina, e mais além, num currículo, obviamente não é uma tarefa fácil. Quem diz que é fácil, que vem e faça. O meu desafio é esse. Está achando que é mole? Então, vem e faça. Esse é o desafio que eu lanço para quem diz que educação é uma tarefa fácil. Deixa eu ver o que eu quero falar sobre essa introdução. Eu quero fazer um exemplo antes de entrar, porque eu vou entrar já já, tenho um pouco de presença, e eu vou entrar já já numa agenda concreta. Mas antes de entrar nessa agenda concreta, e eu estou controlando o meu tempo aqui também, eu quero falar um pouco sobre, eu quero exemplificar um pouco isso que eu estou chamando dessa tensão entre princípios, talvez, e prática. E mais do que isso, eu quero falar o ponto em que eu acho que a gente talvez fracasse, um dos pontos que eu acho que a gente fracassa. é um texto que eu acho que é fantástico, e eu acho que todos nós devemos ler, recomendo a todos que leiam, é um texto de um matemático que se chama Lockhart, e esse texto se chama Lamento de um Matemático. Lockhart, Lamento de Matemática. Esse texto é uma leitura indispensável, e eu não vou estragar a leitura de vocês contando a história inteira, mas esse texto começa o autor descrevendo um pesadelo de um pintor ou, na verdade, de um músico. Ele começa com um pesadelo de um músico que ele sonhou que a música passou a ser ensinada em todas as escolas. Como a gente vive num mundo que é cada vez mais imerso de sons, a música passa a ser ensinada no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Ora, como ela passa a ser ensinada? No ensino fundamental, o ensino médio, o aluno não ouve música, ele não toca música. Isso seria avançado demais. Então, nesses níveis de ensino, ele aprende o pentagrama, aprende clave de sol, aprende clave de fá, aprende o desenho das notas, aprende o nome das notas, aprende até a fazer transposição, aprende a fazer transposição de uma chave para outra, de uma tonalidade para outra, mas nunca ouvindo música, porque imagina, ouvir música é para graduação, quiçá para a pós-graduação. Mas, mesmo que o aluno não vá fazer graduação em música, para todo aluno é muito importante saber aquelas coisas todas. Então, os alunos se dedicam com muito afinco. Inclusive, eu acho que o Joãozinho vai ser um excelente músico, vai ser um músico muito bom, porque olha como é que ele faz a pauta dele com capricho, olha como é que ele faz as notas redondinhas, Mariazinha não vai dar para a música, coitada, olha que pauta horrorosa, olha que coisa, não conseguiu até hoje decorar como é que transpõe de dó para dó sustenido. Ora, vocês estão vendo muito bem que isso é uma metáfora, não muito disfarçada, para o que é o nosso ensino de matemática. Ou seja, os alunos no ensino fundamental aprendem uma espécie de espantalho da matemática que tem muito pouca relação em a matemática, tanto como ela é produzida pelos profissionais da matemática, como quanto ela é consumida pelos profissionais que usam matemática e saem da escola detestando matemática sem nunca ter feito matemática na vida. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. se isso terminasse no ensino médio, eu acho que seria uma maravilha, mas infelizmente esse padrão continua no ensino superior. Ele continua no ensino superior. Eu quero falar especificamente de uma das áreas que eu acho mais bonitas e úteis de matemática. Eu quero usar isso como um exemplo que é o exemplo da áudio bilinear. O exemplo da áudio bilinear é simplesmente uma tragédia do ensino superior, porque não existe a possibilidade de ninguém, seja engenheiro, ser cientista, fazer nada interessante sem álgebra linear. Eu não conheço nada interessante em ciência ou em engenharia que não envolva álgebra linear. E, no entanto, pensem o que é o nosso ensino típico de álgebra linear. O aluno chega para aprender e vê uma breve, brevíssima introdução sobre o que é vetor, o que é espaço vetorial, que, com alguma sorte, vai durar duas ou três aulas. E, em seguida, começa uma longa, interminável exposição de uma coleção de coisas. Decomposição LIU, decomposição QR, decomposição SVD, decomposição em altos vetores. Olha, na minha longa experiência de trabalhar com alunos de pós-graduação, que vem desde a minha pós-graduação até hoje, desde os meus colegas até hoje, muito poucos alunos de pós-graduação conseguem dizer o que é um alto valor, o que é um alto vetor, o que significa um vetor sem um alto vetor. E, se a pessoa não consegue dar uma resposta a isso, o que é um alto vetor? Significa que o alcance dela de interpretar o mundo se limitou. Se limitou. Então, é esse o contraste que eu estou fazendo entre mudar a visão do aluno, o aluno se transformar e se tornar uma visão, uma pessoa diferente que entende o que é um alto vetor e o aluno que lembra de leve que existe um troço que se chama decomposição LIU, existe um troço que se chama decomposição QR, existe um troço que se chama decomposição SVD e daí who cares? Who cares? Ok. Vamos entrar, então, num programa concreto. Aproveitando que estamos falando disso. E acho que encadeamento é, já encadeia logo no primeiro assunto. O programa concreto que eu estou colocando, ele é composto de cinco itens. Reduzir conteúdo para aumentar a aprendizagem. Reduzir exposição para aumentar a participação. Repensar avaliação ab início do zero from scratch. Reduzir obstáculos emocionais. E começando do próprio docente. Para melhorar o desempenho intelectual, reduzir os obstáculos emocionais. Bom, acho que eram quatro pontos só, né? O quinto ficou por minha conta. Eu alucinei o quinto. Então, vamos começar desse primeiro que encadeia logo com essa questão que eu acabei de colocar para vocês da álgebra linear, que é essa questão de reduzir o conteúdo e aumentar a aprendizagem. A questão que eu estou colocando, que é essa transformação da cabeça do aluno. E a questão que eu coloco antes, que eu coloquei antes, que é essa detalhe de que ensinar é difícil, ainda mais quando nós estamos com essa perspectiva de que nós queremos fazer um ensino transformador. É de que o cuidado com os fundamentos tem que ser explícito. O que eu percebo na maior parte dos currículos é que são currículos em que o professor tem objetivos didáticos claros e objetivos didáticos nobres, vou colocar dessa forma. Quando eu converso com quase todos os meus colegas e vou perguntar mas o que você quer com isso? Por que você colocou isso assim e assim? Por que você estruturou o currículo dessa forma? Eu fico totalmente encantado de perceber nos meus colegas a clareza que eles têm do que é o objetivo didático de cada disciplina. A coisa, ao meu ver, desanda e desanda para todos nós porque é difícil realmente. No momento em que a coisa sai do objetivo didático que está na cabeça do professor e se transforma no currículo prático da sala de aula. Por quê? Porque existe uma ilusão de que essa mudança, essa transformação na cabeça do aluno ela vai simplesmente emergir. Ela vai acontecer como resultado de eu ter feito o aluno fazer um tanto de transformação QR, um tanto de transformação LU, um tanto de transformação SVD, um tanto de transformação de alto vetor, ele vai entender o que é alto vetor. Não é possível. Eu fiz o Joãozinho fazer 60 decomposições espectrais, ele fez 60 decomposições espectrais e esse menino ainda não entendeu o que é alto valor e alto vetor. Esse menino não dá pra engenharia. Não, tem que reprovar esse menino, botar ele pra fora, esse menino nunca devia ter entrado na Unicamp. Problema no vestibular. Hello, conveste. Não é essa a atitude? Atitude ingênua. Perdão, atitude ingênua. Não é fazer 60 decomposições espectrais que vai trazer um entendimento profundo do que é alto valor, alto vetor. Se esse objetivo não está manifesto explicitamente na sala de aula, ele não acontece. Mais do que isso, na engenharia, nós temos que trazer para o aluno um cuidado explícito com bases que eu vou chamar de habilidades. Então, quando eu falo assim, dessa habilidade da criatividade, habilidade de trabalhar em grupo, habilidade de fazer uma escrita, habilidade de fazer uma apresentação oral, esses temas, eles precisam ser tratados explicitamente e não esperar que eles emerjam sozinhos. Capricho. O capricho profissional tem que ser tratado explicitamente. Hoje, o que acontece, na maior parte dos alunos, é que, por exemplo, vamos falar dos alunos de computação, chegam ao final do currículo, eu pego um programa de 50 linhas que esses alunos fazem e a vontade que eu tenho é de chorar. Eu abro um programa de 50 linhas feito por um aluno típico de engenharia, mas, sobretudo, o aluno de engenharia de computação onde isso é mais grave, eu abro o programa e, em seguida, eu fecho o programa e, lentamente, eu começo a recuar, porque é um horror de falta de capricho. Parece que o aluno sentou no teclado e, até o programa sair. Agora, quando que nós viramos para esse menino e falamos para ele, ou essa menina, Mariazinha, olhe o seu programa, vê se isso é programa de engenharia profissional, vê se isso é programa de engenheira, melhora esse programa, menina, e dentro desse programa, melhora esses comentários, isso não é um programa que se apresente? Nunca! A gente não faz esse trabalho, isso não emerge sozinho, isso não acontece, isso não brota, entendeu? Isso não vai brotar da cabeça dos meninos igual a Atenas saiu da cabeça de Zeus, isso não acontece, isso tem que ser tratado de forma explícita. Para isso acontecer, o conteúdo tem que dar licença no tempo de sala de aula. O tempo de sala de aula, ele está totalmente preenchido por conteúdo, totalmente preenchido. Se nós queremos ter esperança de trabalhar esses fundamentos essenciais e essas bases que eu estou falando, tem que abrir espaço para elas, e esse espaço, quem que dá a abrir é show conteúdo, show conteúdo. do conteúdo, nós temos que guardar o que que é realmente essencial, realmente essencial. E nós temos que fazer um exercício de desapego, porque se nós olhamos para o conteúdo das nossas disciplinas e chegamos à conclusão o essencial é tudo, não, o aluno tem que saber tudo, tem um problema. Tem um problema, porque eu vou avisar o seguinte, a gente não lembra de tudo. Sabe o que que é um bom, uma boa regra do dedão para saber o que que é indispensável no conteúdo? O que que você se lembra daquela disciplina antes de começar a se preparar para fazê-lo? Ora, eu não estou dizendo que isso é a única coisa que deveria estar na disciplina, mas isso é um bom indicativo de que as partes que você não está se lembrando, elas não são tão vitais assim, ou você está dizendo que você não consegue atuar naquela área. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Se nem você se lembra de como o diabo se faz uma decomposição QR, será que é tão vital assim passar três aulas fazendo decomposição QR? Essa é a primeira provocação que eu faço. Se 80% dos seus colegas não sabem fazer aquilo, se a única pessoa da faculdade que sabe fazer aquilo é você e mais dois, será que aquilo é tão vital assim para o currículo? Acho que essa é uma pergunta interessante. Então, tem que se fazer esse exercício de desapego. O que que é indispensável? e mais do que isso, o que que é formador? O que que além, o que que vai mais além de ser um simples conhecimento? O que que é uma experiência de currículo? O que que é uma experiência de sala de aula que é formadora? Façamos a decomposição espectral, não estou dizendo que a gente não deva fazer a decomposição espectral. Decidimos, ok, o aluno tem que pegar a matriz e fazer a decomposição espectral? Ótimo. Por que que ele vai fazer a decomposição espectral? Porque a decomposição espectral vai ser formadora. Ele vai entender o que que é alto valor e alto vetor. E por que que ele vai entender? Porque eu vou fazer essa experiência de ensino de decomposição espectral ser formadora. Não é que isso vai brotar da cabeça dele. Eu vou gastar tempo com ela. Então o tempo que eu ia gastar fazendo oito decomposições de matriz, eu vou fazer duas. Vou fazer duas. Duas decomposições, mas elas vão ser formadoras. O aluno vai entender por que que decomposição de matriz é um troço importante. Por que que, desculpa a colocação vulgar, mas por que que decomposição de matriz põe dinheiro no bolso? Eu falo isso com os alunos. É um pouco vulgar, mas eu falo isso com os alunos. Eu falo com eles não desprezem circuitos lógicos. Circuitos lógicos põem dinheiro no bolso. Circuitos lógicos traz pra casa o bacon. Então, isso é uma experiência transformadora. Isso é uma experiência que muda. Agora, ver superficialmente oito decomposições de matrizes não é formador. Então, acho que isso é um critério importante. à medida que a gente vai abrindo espaço no conteúdo, nós também vamos criando um espaço de liberdade pro aluno. O que eu acho que é uma coisa muito importante. Porque hoje, muitas vezes, a gente tem a perspectiva que é a seguinte, se o aluno não consegue entender como se faz transformado de Fourier em coordenadas esféricas discretas, esse aluno tem que ser reprovado. O que que ele está fazendo em engenharia? Cara, o aluno não consegue fazer transformar de Fourier em coordenadas esféricas discretas. O que que ele está fazendo aqui? Então, à medida em que a gente vai entupindo o currículo de conteúdo e obriga os alunos a serem proficientes em todos eles, nós tiramos o espaço de liberdade do aluno. Nós tiramos o espaço do aluno decidir essa disciplina eu quero o básico, essa disciplina eu quero me aprofundar. se o currículo é mais sequinho, se o currículo é mais minimalista, nós podemos sem dor na consciência exigir de todo aluno que ele tenha aquela competência. sem com isso sequestrar a liberdade do aluno de dizer bom, em análise de sinais eu acho que eu vou querer um pouco menos. Então, eu vou fazer aquele básico, vou tirar uma nota 7 e vou ter aprendido o esqueleto da disciplina. Em, sei lá, circuitos digitais, cara, essa eu quero entrar de sola. Isso me interessa, isso para mim é muito importante, eu me identifiquei com a área, quero fazer um, quero trabalhar nessa área, quero fazer a iniciação científica nessa área. Tem que sobrar espaço, tem que sobrar graus de liberdade no currículo para o aluno poder se sentir dono, owner, do seu processo educativo. Reduzir exposição e aumentar a participação. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Vocês viram que hoje eu não trouxe o PowerPoint. Eu estou tentando reduzir o PowerPoint ao mínimo. Eu acho que o PowerPoint é um maravilhoso instrumento de ensino. Eu acho que tem coisas que só o PowerPoint faz por você, mas o PowerPoint, ele se transformou no processo educativo. ou seja, é quase fazer uma caricatura como se a Unicamp pudesse recolher todos os PowerPoints de todos os professores, vender aquilo ou doar aquilo para a sociedade e falar o seguinte, aqui está a sua educação, aluno, leve isso para casa. Ora, isso naturalmente é a perversão de todo o processo educativo. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso, mas a gente não age como se não fosse isso. Então, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Quando eu tive a minha primeira experiência de ensino, eu vou tentar fazer pouco a parte com o confessional. Quando eu entrei em uma sala de aula pela primeira vez aqui na Unicamp, isso eu já tinha dado aulas, hein? Eu tinha dado aula na graduação, tinha dado aula na pós-graduação, mas quando eu entrei na primeira sala de aula na Unicamp, quando foi o primeiro curso que eu era o professor oficial e restaçava a disciplina, eu entrei em uma sala de aula e eu travei. E eu fiquei uns 40 segundos sem conseguir falar nada, sem conseguir abrir a boca, até que a situação foi ficando um pouco ridícula e finalmente eu consegui dar um tanco e ir no embalo e oferecer aquela aula, como ofereci o currículo inteiro, o semestre inteiro. a exposição, ela traz uma sensação de conforto para o professor, como nenhuma outra forma de ensino traz. Eu adoro expor, eu tenho essa coisa um pouco histriônica e eu não admito um peio quando eu estou expondo. Se eu estou fazendo exposição, eu falo para os alunos, você tem que olhar na minha cara, você pode até, não está prestando atenção, mas eu quero você olhando na minha cara. Aquele momento para mim de grande prazer o momento da exposição. E é o momento em que eu me sinto no mais perfeito controle do processo educativo, porque sou eu comigo mesmo e o meu conteúdo. Então, não tem nenhum outro processo que a gente se sente tão à vontade, tão no controle. A gente sabe, se a gente preparou bem, a gente sabe quanto tempo vai durar cada assunto. É muito gostoso. entretanto, a exposição não pode se tornar essa espécie de muleta que vira o processo educativo inteiro, porque isso não ensina, não forma, os alunos não aprendem. E é nesse sentido que a gente tem que se libertar um pouco desse apoio e ir na corda bamba. É duro, mas a gente tem que ter a coragem de julgar para fora a exposição como conforto do professor e dizer, bom, agora eu vou me julgar aos leões e vou fazer um troço diferente. Nesse sentido, o PowerPoint é mais perigoso ainda, porque se a exposição te dá essa sensação de conforto, a exposição com o PowerPoint é o momento em que você sabe que a chance de você errar é zero. Dar uma aula com o PowerPoint, você tenha 60 pranchas mais ou menos no tempo, na ordem certa, com as ilustrações perfeitas, a letra maravilhosa, tudo organizado, a sensação de segurança que eu quero te dar é muito grande, mas é uma segurança falsa. Os alunos não aprendem. Ninguém tolera uma aula de 50 minutos de exposição, quanto mais 120, ou 100, que é o que a gente tem aqui no encanto, é intolerável. Então, a questão não vai falar o seguinte, eu não estou querendo aqui, necessariamente, fazer uma oposição ao PowerPoint moderno, como se fosse a fonte de todo pecado, e o giz e cuspe como se ele tivesse revestido de uma nobreza de outrora. Não é essa a proposição, não é essa a oposição que eu estou fazendo. Eu acho que o giz e cuspe acaba sendo menos lesivo do que o PowerPoint, porque o giz e cuspe tem uma largura de banda de emissão pequena. Então, ele força o professor a ir devagar. Então, como o professor está indo um pouco mais devagar, o aluno tem um pouco mais de tempo. Mas esse é basicamente o mérito, o mérito dele é essencialmente esse. O PowerPoint é terrível, porque o professor pode ir muito depressa. ele pode ir muito rápido na disciplina. E com isso, ele tem a sensação de dever cumprido, expus, é uma das falácias da educação mais sérias, essa ideia de que conteúdo exposto é conteúdo aprendido. E os alunos não aprenderam essencialmente nada. Então, o risco do PowerPoint é esse, é a velocidade do PowerPoint, ela potencializa os problemas da exposição. Então, quer dizer, a exposição é um pecado mortal, não vamos expor nunca mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. A exposição, ela é útil, ela é importante, a exposição permite cobrir uma grande quantidade de assuntos num tempo pequeno. Tem momentos que tem que ser exposição, mas vamos usar a exposição para a favor e não usar a exposição contra. E isso significa exposições curtas. Exposições curtas. O segredo é esse. Exposição é 10 minutos, é 10 minutos, 15, e em seguida você passa para uma outra atividade. Faz mais 10, mais 15, e em seguida passa para uma outra atividade. Reduz o tempo de exposição. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas se eu não for fazer exposição, o que eu vou fazer em sala de aula? O mundo. tem tanta coisa legal, interessante, importante, formadora para fazer em uma sala de aula. E nós, aqui no Unicamp, temos cursos com uma carga horária enorme. Os cursos têm 60 horas. Então, significa que nós temos tempo para fazer muita coisa dentro de sala de aula. Às vezes eu ouço uma queixa, eu ouço essas duas queixas, de dizer o seguinte, os cursos têm a carga horária grande demais. Os alunos não trabalham extra classe. Pega os dois problemas e transforma em um não problema. Se o curso está com a carga horária inchada e os alunos não trabalham extra classe, pega as atividades extra classe e trabalha elas intra classe. Funciona? Funciona. Mais exercícios intra classe, mais debates intra classe, mais discussão intra classe, mais projetos intra classe. Tem bilhões de atividades que podem ser feitas dentro de uma sala de aula, alternadas com esse período de exposição e que impedem, tem aquela frase que é famosa, esqueci quem disse, que a aula se torne um processo em que o conteúdo vai do livro, texto ao caderno do aluno sem passar pelo cérebro nem do professor nem do aluno. O Renato é que me... Mas eu cita, mas eu não lembro quem é o... Eu acho a frase excelente, né? Tipo assim, um processo de... uma xerografia aí muito, muito, muito cara. O que é importante é respeitar, eu vou chamar de a neurologia do aluno. Nós que somos cientistas, a gente tem que cair na... A gente tem que ser cientista na vida real também, na nossa vida profissional, nós temos que ser cientistas do ensino. E saber que existem limitações neurológicas da quantidade de trabalho que um aluno consegue fazer no espaço de uma hora e 50, no espaço de 100 minutos. respeitar a neurologia, respeitar também a sociologia do aluno. De quem que é esse aluno? Qual que é o background desse aluno? De onde ele vem? De que possibilidades que ele tem? Então, é a neurologia, a sociologia e todas as outras dias. Não adianta a gente fazer o nosso trabalho de educação sem enxergar a realidade do aluno e achar que ele vai acontecer e ainda ficar insatisfeito com ele. Os alunos são os alunos que a gente tem. Eles são, não dizer assim, frio de engenharia, eles são condição de contorno. Os alunos são condição de contorno. A realidade do mundo, a realidade da biologia é condição de contorno. Seria ótimo se a gente pudesse ter todos os alunos quatro desvios padrões acima da média de forma que aquele aluno que você abre a boca ele já entendeu. A gente não sempre tem um ou dois alunos assim em sala de aula que você pode dar aula de costas em silêncio de luz apagada e ele aprende. Mas esse não é nosso público-alvo. Se nós transformamos esse em nosso público-alvo, nós estamos dando aula para dois ou três alunos em uma turma de 40. E isso não é possível. Isso não é maneira de organizar um curso. Então, nós temos que respeitar as possibilidades e as potencialidades dos alunos que nós temos. Então, valorizar o presencial, dividir o tempo e usar de um grande número de técnicas, eu não vou ter tempo de falar disso agora, de qualquer forma essas técnicas que são muito bem documentadas, usar de um grande número de técnicas que nós temos para usar esse tempo de sala de aula de maneira efetiva. Quero só fazer um pequeno case aqui, que foi uma experiência que eu tinha com os alunos. Os meus alunos, eles circulavam demais na sala de aula no início, depois eu cortei isso, mas no início eles circulavam demais na sala de aula, eles entravam, eles saiam, eles iam tomar café, eles iam tomar água, eles iam ao banheiro, e aquilo me perturbava enormemente, mas isso era no tempo que eu ainda dava exposições de uma hora, eu ficava falando uma hora inteira. E aí um dia, eu fui num congresso desses nossos aqui do Brasil, era um congresso em São Paulo, e entrei num daqueles minicursos que um colega oferece. Quem disse que eu conseguia ficar parado na cadeira? Quem disse que eu conseguia ficar sem olhar o celular? Nunca! Aquela pessoa blá 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 blá. Tudo que ele falava eu queria olhar o celular. Não, mas sabe que é verdade? Nossa, que coisa interessante, deixa eu pesquisar isso aqui. E não conseguia ficar quieto, todo mundo, todas as pessoas que estavam ali que eram ou alunos de pós-graduação ou professores, todo mundo saía, todo mundo entrava, todo mundo circulava. Essa coisa de sentar e ouvir uma pessoa falar durante 60 minutos que o que vocês estão fazendo agora, muito obrigado. Isso já não é mais do nosso zeitgeist. O tempo disso já passou, então a gente tem que ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, um pouco mais de... A gente tem que lidar um pouco com isso, reduzir um pouco essa questão da exposição. Ok, então vamos passar agora para o assunto polêmico, que é a questão da avaliação. E como eu disse, a avaliação tem que ser repensada do zero. Repensar a avaliação do zero. E eu vou começar com uma declaração que é o seguinte. A avaliação, ela é o câncer do ensino. A avaliação é o câncer do ensino. Ele é um assunto que ele se expande até ocupar toda a cabeça do aluno e do professor. Até o momento em que ele suga toda a energia vital do processo educativo. Então, se a gente não lidar com esse câncer de uma maneira agressiva, cirúrgica, quimioterápica e radioterápica, não tem solução. A avaliação não é para ser tratada com pequenas correções paliativas. É para ir de frente. O que aconteceu comigo com a avaliação e que me chegou à conclusão que a avaliação era o fim da feira, foi uma experiência muito interessante. Eu achava que a minha avaliação estava errando para menos. Que os alunos estavam mais ou menos entendendo a matéria e que quando chegavam na avaliação iam mal. Isso me deixava um pouco incomodado, mas como a maior parte dos alunos conseguia passar de simétria, eram poucos os que não passavam, eu pensava, bom, dos mais eu vou menor. De repente eu comecei a fazer o seguinte experimento. Logo em seguida da avaliação, na aula seguinte avaliação, eu fazia três perguntas aos alunos. E as perguntas eram da seguinte natureza. Gente, o rabo do cachorro fica na parte de trás do cachorro ou na parte da frente do cachorro? O céu fica para cima ou fica para baixo? Gelo é frio ou é quente? Dentro do conteúdo eram perguntas de Sinaip. Naturalmente sempre três mãos se levantam. E eu falo o seguinte, essas mãos não me interessam, vamos tentar outras mãos. Nenhuma outra se voluntariava. E aí eu começava a pressionar. Joãozinho, na real, o gelo é quente ou é frio? Fala aí. Não, gente, então vamos votar. Quem acha que o gelo é quente? Aí levantavam 15 mãos. E quem acha que é frio? Levantavam 20 mãos. Não é bom, né? A maioria ainda está pensando. E aquilo começou a me deixar desesperado. Porque se o aluno não sabia responder aquelas três perguntas básicas, significava que ele não tinha aprendido nada. Nada. Que o meu efeito naquela turma tinha sido zero. E quando eu ia corrigir as notas, as notas eram seis, sete, sete e meio, cinco e meio, quatro. Mas não era zero, 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 como deveria ser. Os alunos conseguiam juntar o suficiente de pattern matching para conseguir cravar um cinco sem ter aprendido nada. E eu sei disso porque eu fazia isso. Quando eu era aluno, eu fazia isso. Eu fiz meu curso de campo vetorial, infelizmente. Foi um curso que, por questões de empatia com o professor, foi um curso que eu detestei. E eu decidi que não ia dedicar energia àquilo. Então, aquela coisa do Teorema de Green, Teorema de Stokes, Divergentes, etc. Eu aprendi isso agora recentemente. Porque a maior parte da minha vida eu não sabia nada disso. Eu tirei 95 nessa matéria. Não sei. 95. E eu nunca colei, hein? Eu nunca colei numa prova. Eu fazia todos os exercícios. Quando chegava na prova, plug and chug. Tirei 95. E eu também comecei a fazer isso. Eu pensava assim, será que esses alunos estão colando? E aí, eu fazia mecanismos anti-cola. Prova do tipo A, prova do tipo B. Chegou uma hora que eu comecei a fazer o seguinte. Não, eu vou fazer uma prova. Eu já fiz isso, hein? Eu comecei a jogar uns números aleatórios na prova. Eu fiz uma prova diferente para cada aluno da sala. Mudando os números. De tão desesperado que eu fiquei. Mas não era isso o problema. O problema não era cola. O problema é que prova é um mecanismo que não mede aprendizado. Não é que a prova é um limitante inferior do aprendizado. Quer dizer, se o aluno tirou 5, ele aprendeu pelo menos 5. Ele pode ter aprendido mais, mas pelo menos 5 que ele aprendeu. Prova não mede aprendizado. É um instrumento nocivo e inútil. Então, eu estou, ultimamente, numa cruzada anti-prova escrita. Prova escrita é um instrumento do diabo. Entendeu? Então, fim dos exames escritos. Acabem com isso na vida de vocês. Acabem com o exame escrito. Acabem. Rasga, amassa e joga no lixo. Fazendo isso, vocês vão ver o espaço de liberdade que isso abre para vocês. De ação, de atuação, de tudo. E aí vocês me dizem, mas vim, como é que eu vou avaliar os alunos? Do jeito que vocês quiserem. Eu arrisco a dizer que não existe nada que vocês podem fazer numa sala de aula de avaliação que vai ser pior do que prova escrita. Qualquer gerador de número aleatório vai ser melhor do que prova escrita. Mas existem algumas coisas razoáveis que podem ser feitas. Eu comecei a pegar os comportamentos que eu achava que eram conducentes ao aprendizado e passei a premiar aqueles comportamentos com nota. A nota não tem esse comportamento pavloviano. A nota não tem esse troço pavloviano. Ah, o professor me deu a nota alta, eu vou querer a nota. Ótimo. Então eu vou dar a nota pelos comportamentos que eu quero fomentar. Participação em sala de aula, participação ativa em sala de aula, execução das tarefas, execução caprichada das tarefas, cooperação com os colegas, uma ação cooperativa com os colegas. Passei a dar um trabalho. Isso talvez seja difícil para dar. Na minha ignorância, eu fico me perguntando do desafio que seria dar um trabalho em grupo para fazer, sei lá, álgebra abstrata. Mas há de ter, hein? Usando um pouco de criatividade, até isso sem ajeito. Mas passou a valorizar muito o trabalho em grupo. Passou a ser uma parte grande da nota. Antigamente eu fazia três provas e um trabalho. As provas valem três, 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 e o trabalho vale um. Que mensagem que isso passa? De ter nove pontos de prova e um ponto de trabalho. Isso não passa a mensagem que esse trabalho é importante. Passei a dar um trabalho final que era um terço da nota. 40% da nota. E sempre que eu faço isso, eu fico encantado com a qualidade dos trabalhos. O momento de apresentação dos trabalhos final, sempre tem dois grupos que enrolam. Sempre. Inevitável. Tem sempre dois grupos que enrolam. Mas de 12 grupos, tem dois grupos que enrolam. Oito grupos que fazem trabalhos muito bons. E dois grupos que eu falo assim, gente, o que esses meninos vão fazendo aqui? Vão chamar a comissão do Nobel, medalha field, porque esses meninos são desperdiçados. Quer dizer, os meninos fazem trabalhos que são quatro vezes à frente do que eu esperava, oito vezes à frente do que eu esperava. Então, isso tornou-me... Depois que eu aboli a prova escrita e passei a fazer avaliação, por participação, fazer avaliação, por cumprir certas tarefas, também tem uma série de truquezinhos que eu não quero falar aqui hoje, mas tem uma série de truquezinhos que melhoram o ensino, pedir para os meninos fazerem anotações, pedir para os meninos fazerem mapas mentais. Eu passei a dar nota naquilo, que são comportamentos que favorecem o ensino. Deixa eu ver o que eu quero falar mais sobre isso. Então, é isso que eu chamo de uma avaliação do bem. É uma avaliação que estimula comportamentos que levam ao aprendizado e que trazem feedback. A palavra-chave é feedback. O feedback da prova é um feedback pouco frequente, é um feedback superficial e é um feedback não acionável, porque normalmente o aluno recebe a prova e aí, tudo bem, fui mal. E agora, o que eu faço? Nada. Senta e chora. O feedback é uma das coisas mais importantes do ensino. É uma das coisas que tem mais efeito no ensino. No entanto, para ele trazer efeito, ele tem que ser rápido, ou seja, ele tem que ser frequente, ele tem que ser preciso e ele tem que ser acionável, ele tem que ser actionable. O aluno tem que saber o seguinte, ok, o que eu faço? Vai estudar, vai estudar a sessão 2.1, você não entendeu a sessão 2.1. Quer dizer, o aluno tem que conseguir olhar aquele feedback e perceber, ah, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar. Se o feedback for dessa forma, o efeito que o feedback tem no ensino é enorme, mas a prova não funciona dessa forma. Existem umas coisas muito interessantes. algumas pesquisas de ensino que mostram. O que acontece se você pega o trabalho do aluno e dá o feedback? O que você pega o trabalho do aluno e dá uma nota? E o que você pega o trabalho do aluno e dá uma nota e um feedback? Se você dá um feedback, o efeito que aquilo tem sobre o aprendizado é enorme. Se você dá uma nota, o efeito que aquilo tem sobre o aprendizado é nulo. E se você dá uma nota e um feedback, o efeito que aquilo tem sobre o aprendizado é mais ou menos. porque o fato de ter uma nota e um feedback é que o aluno crava na nota e nem olha o feedback. Muito bem. Finalmente, deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo. Já estou tomando mais tempo que eu queria. É a questão de reduzir os obstáculos emocionais para que o aluno consiga avançar. Então, para começar, obstáculos emocionais do próprio docente. Quer dizer, o docente tem que estar bem consigo mesmo para ele conseguir cumprir esse programa de ensino. Então, como eu disse, ensinar não é fácil. Ensinar é uma atividade complexa. É uma atividade intelectualmente muito desafiadora. E uma atividade, vamos falar, desgastante. Ensinar é desgastante. E é importante a gente reconhecer isso. Sabendo disso, vamos nos perdoar mais. Porque se a gente introjeta essa mensagem social errada de que ensinar é fácil, a gente passa a fazer cobranças sobre nós mesmos totalmente não razoáveis. Que é isso, gente. O que tem de errado comigo? Eu não consigo nem ensinar. O que eu vou fazer? Não vamos introjetar essa mensagem. Ensinar é dureza e nós não vamos acertar de primeira nem de segunda. Na terceira tentativa é que as coisas vão começar a melhorar. Começar a melhorar. A melhor aula vai começar lá pela quinta tentativa, sexta tentativa. A gente precisa de tempo para se calibrar, se encontrar com o professor. Cada professor tem seu estilo. Eu tenho, por exemplo, esse estilo que é o estilo muito informal. Tem esse estilo histriônico, teatral. Tem um estilo que também de estar bastante concentrado na técnica, de estar concentrado nas habilidades do aluno. Quer dizer, todo professor não vai ser dessa forma. A forma como eu ofereço uma aula, ela não é um modelo fechado para ser imitado por todo professor com uma garantia de sucesso. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Por favor, a mensagem aqui não é essa. Qual que é a mensagem? A mensagem é que a gente pode se dar mais liberdade. O espaço de liberdade que o professor da Unicamp tem dentro da sua sala de aula é enorme. E, no entanto, a gente tem medo de ocupar esse espaço. Eu tinha, eu morria de medo de ocupar esse espaço. Quando eu dei um, eu dei, acho que quatro vezes seguidas o mesmo curso. Quando eu dei esse curso pela primeira vez, eu dei esse curso quase que ipsis literis, a forma como eu tinha herdado ele da escola. O segundo curso, eu comecei a perceber que não tinha condição de estudar aquele conteúdo todo. Então, eu fui tirando pedaços de conteúdo. morrendo de medo. Caramba, o que acontece se eu tirar a prancha 14? Será que o céu vai cair? Será que as estrelas vão se apagar? Será que o sol vai esfriar? Vamos tirar a prancha 14. Quando chegou na última vez, eu já estava ensinando um quarto do conteúdo. Eu fui perdendo o medo. Nós temos que perder o medo. E nós vamos tanto perder o medo na medida em que nós reconhecermos o quanto que a forma convencional de ensinar, apesar de reconfortante para nós, é ineficaz. Com pouco efeito que ela tem sobre os alunos. Quando a gente reconhece isso mais, a gente perde o medo. Então, quando eu fiz aquela constatação que os alunos não estavam aprendendo nada, aí eu chutei o pau do barraca. Chutei o pau do barraca. Aí eu perdi o medo mesmo, porque eu pensei o seguinte, não tem nada que eu possa fazer nessa sala de aula que vai ser pior do que isso. E não acertei a fórmula de primeira, não. Foram três semestres para a fórmula chegar no lugar que eu queria. E aí, finalmente, hoje eu dou um curso de graduação que não é nenhuma sétima maravilha do mundo, estou no processo ainda. Mas hoje, eu pergunto para os alunos, meninos, porque hoje eu uso uma ferramenta muito interessante. De repente, um aluno levanta a mão e fala o seguinte, professor, gelo é frio ou é quente? Aí eu faço poker face, não deixo nenhuma expressão. Gente, que pergunta interessante. E aí? Gelo é frio ou é quente, turma? Quem acha que é frio? Aí, quarenta mãos levantam. Quem acha que é quente? Três mãos levantam. Aí eu falo assim, ufff. E aí eu falo o seguinte, alguém pode explicar, por favor, para os três que acham que é quente? Alguém consegue convencer os três que acham que é quente de que é frio? Então, quer dizer, hoje, eu percebo que eu estou tendo algum efeito em cima da toma e eu estou tendo. Então, quer dizer, esse mecanismo de usar a dúvida de um como termômetro do que está acontecendo com a toma é apenas um dos inúmeros truques que a gente pode utilizar para implementar esse programa. Mas hoje, realmente, eu não quero falar de truques, quero falar do programa. Mas quando a gente fala de obstáculos emocionais, que a gente tem que se livrar dos nossos, se sentir mais à vontade, se sentir mais à vontade para errar, vamos errar, vamos errar de um jeito criativo, ao invés de ficarmos no conforto de cometer o erro que todo mundo comete, vamos ficar no conforto de cometer erros novos, erros criativos, erros só nossos. Então, vamos nos dar essa liberdade, mas vamos cuidar também do emocional do aluno. E quando eu falo de cuidar do emocional do aluno, não é uma perspectiva do professor como terapeuta, não é essa ideia. Nós temos aqui na Unicamp o serviço de apoio psicológico ao aluno, que o aluno que tiver um problema realmente, que ele tiver um sofrimento psíquico, ele tem que ser encaminhado a esse serviço. Nós não estamos equipados, nem formados, nem preparados para lidar com esse grau de sofrimento psíquico, senão o CRP vem em cima da gente. Mas o que eu estou dizendo é que existem coisas que são responsabilidades do professor. Vamos dizer assim, cuidar, zelar pelo ambiente emocional da sala de aula. E um dos mais importantes dele é a questão da atitude dos alunos. Existe uma pescadora que se chama Carol Dweck e eu adoro ela. Procurem coisas dela no YouTube, são muito emocionantes, são maravilhosas de assistir. É Carol Dweck, D-W-E-S-E-K. E ela fala de duas atitudes que os alunos podem ter. Que uma delas é conduzente e aprendizado e a outra não é. A atitude que quase todos os alunos têm, a atitude que nós temos, é uma atitude que ela chama de atitude de constatação. A atitude de constatação é aquela atitude que quando a gente se depara com a dificuldade, quando o aluno ou nós nos deparamos com a dificuldade de aprendizado, a gente constata que nós não somos capazes. A gente constata que é burro. Eu sou burro. Não consigo entender esse negócio de autos vetores. Eu sou burro. Eu achava que era inteligente, mas na verdade eu sou burro. Essa é a atitude que pensa que a inteligência é uma coisa fixa. Inteligência é igual ao tamanho do pé. Que a gente tem uma espécie de gene da matemática, gene da química, gene da física. Se a Mariazinha nasceu com o gene da física, ótimo. Ela vai coast pela física básica. Se o Joãozinho não nasceu com o gene da física, coitado. Não tem o que fazer. Entrega para Cristo, porque não tem o que fazer. Então, essa atitude de constatação ela não leva a aprendizado. E ela é cientificamente falha, porque todos os estudos recentes da área de educação mostram como é longo e como é importante, como é intenso esse fenômeno da neuroplasticidade. Existe uma série de estudos, eu quero mencionar só um rapidamente, que mostram, por exemplo, motoristas de táxi de Londres que são obrigados a memorizar um grande número de ruas naquele mapa horrendo de Londres que é exatamente o oposto do mapa de Nova York, daquela coisa de grids. O cérebro deles muda num grau de que isso é visível em exames de ressonância magnética funcionais. ele muda macroscopicamente. Quando eles se aposentam, volta a ser o que é da população comum. Então, nós temos que acreditar nesse poder, nós temos que acreditar, mas mais do que isso, o aluno tem que acreditar no seu poder de transformar-se. Quando ele se depara com a dificuldade, ótimo, fantástico, é o momento que realmente ele está aprendendo. Sabe quando dá aquela dorzinha de cabeça aqui no cocoruto? A gente está estudando aquela... Esse é o momento em que nós estamos aprendendo, esse é o momento em que o cérebro está formando novas sinapses. O aluno tem que saber disso, ele tem que ter essa atitude que é a atitude de crescimento. Ter dificuldade significa que ele está crescendo, melhorando, aprendendo. Então, sair da atitude de constatação e adquirir uma atitude de crescimento. E nós temos que adotar posições, posturas de sala de aula que favoreçam essa atitude, que levam a essa atitude. Então, transformar a coisa, por exemplo, numa prova de velocidade, do tipo assim, cinco minutos, quem consegue resolver essa equação diferencial, vamos lá, 30 segundos, estou marcando aqui no relógio, isso não favorece a atitude de crescimento. Transformar tudo numa prova de 100 metros rasos favorece a atitude de constatação, porque não dá o tempo do aluno de crescer, de pensar, de se transformar. Corta o processo no meio e aí ele chega à conclusão, não sou burro, não consigo. Carol Dweck valoriza muito uma palavra que ela chama de ainda, eu acho fantástico isso. Sempre que ela não tiver dificuldade, colocar o ainda. Não consigo resolver essa equação diferencial ainda. Não consigo entender o que é alto vetor ainda. mas você vai entender, você vai enxergar lá. A gente tem que passar essa confiança ao aluno. Acho que eu já estou estendendo pra caramba, né? Deixa eu finalizar aqui rapidamente. Como eu disse, cada professor tem seu estilo. E uma pergunta que nós temos que colocar pra nós, e que é muito importante, a gente está muito centrado nelas pra gente encontrar essa coragem de mudar, é por que nós ensinamos. Por que nós estamos dentro da sala de aula? lecionando? O que nos leva a lecionar? O que nos trouxe pra profissão do magistério? Eu arriscaria dizer que pra muito poucos, se é pra nenhum, a resposta vai ser meu sonho, minha realização do magistério é ensinar pros alunos uma panóplia de técnicas. Isso é o que me realiza como professor. É ensinar uma panóplia de técnicas. Eu respeito isso, se pra alguém foi isso. Eu respeito. Acho legítimo. Mas eu vou arriscar dizer que pra muito poucos é isso. A maior parte de nós tem objetivos muito mais ambiciosos. E eu acho que ter uma clareza desses objetivos facilita a gente saber o que a gente está fazendo ali dentro da sala de aula. E ter coragem de fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, eu acho interessante pensar nisso também. E é importante pros alunos também terem essa clareza. O que que trouxe esses alunos pro curso? Se pensar em que que trouxe esses alunos pro curso de engenharia, quais são os valores deles? Que valores que eles estão trazendo pro curso de engenharia? E aí eu vou emendar isso com aquele assunto que ficou, que é a questão de quem que são esses alunos. Quem que são os alunos de engenharia? O curso de engenharia sofre de um problema de diversidade, que é um problema muito sério. Com talvez a exceção da engenharia de alimentos e com talvez a engenharia química, mas mesmo a engenharia química eu não tenho muita certeza, precisava de alguém que estivesse aqui e me confirmasse. Os cursos de engenharia são essencialmente atraem meninos. As meninas não buscam as engenharias. Existe essa visão de que o curso de engenharia é um curso que a pessoa tem que ser um geninho. Ela tem que ser um nerd. Se ela não é um nerd, ela não deve ir pra engenharia. E eu não tenho nada contra os nerds. Eu sou super nerd. Mas essa coisa de transformar o curso num monopólio dos nerds, que é esse estereótipo que ele é monopólio dos nerds, que ele não deve ser compartilhado com os outros, isso é extremamente lesivo pra profissão de engenharia. E muitas vezes nós temos atitudes em sala de aula que reforçam esses estereótipos, reforçam os estereótipos de que aquela menina que está ali não é o lugar dela. Ela está no lugar errado. De que aquele aluno é negro que ele não está no lugar dele. O que ele está fazendo ali? E nós temos que ficar extremamente atentos. Como é nosso papel zelar por esse ambiente de sala de aula. Nós temos que ficar muito atentos com que tipo de mensagens explícitas, implícitas nós estamos passando para os alunos que podem favorecer ou desfavorecer esse ambiente de diversidade. é inevitável. Nós vamos estar de uma forma ou de outra no futuro trabalhando com um corpo de sente cada vez mais diverso. Isso é uma tendência mundial irreversível. O ensino superior que era reservado a um determinado extrato social relativamente homogêneo ele agora é aberto a uma camada da população cada vez mais ampla. Eu gosto de dizer o seguinte querem saber o que vai acontecer com o ensino superior no Brasil? Olhem o que é o ensino superior na Europa. É inevitável. A população exige isso de nós. A população exige que o acesso ao ensino superior seja aberto a todos essencialmente. E que nós resolvamos o problema de fazer com que todos tenham condições de ter esse acesso. Mas aquela história de simplesmente dizer não, a pessoa não pode ter acesso porque ela não teve um bom ensino básico, não teve um bom ensino fundamental. esse lavar as mãos de fechar o acesso ao ensino superior isso não cola mais com a sociedade. Isso não cola mais com a sociedade. Então, nós temos que estar preparados de um lado para naturalmente lutar pelo ensino básico e médio. Lutar pelo ensino básico e médio. E de outro nos preparar para receber os alunos com essa diversidade. nos preparar para receber os alunos com essa diversidade. A estratégia de murar a universidade ela é inevitavelmente fracassada. Eu não quero entrar aqui no detalhe se é por bem ou por mal, mas isso não é mais uma estratégia possível. Então, é aprender, trazer para o aluno que muitas vezes está se sentindo desconfortável, que muitas vezes está se sentindo num ambiente estranho, que muitas vezes está se sentindo que ali não é lugar dele, que ele não pertence ali. Trazer para esse aluno essa perspectiva que é o seguinte, centre-se nos seus valores, centre-se em quem você é, centre-se em por que você veio fazendo esse curso de engenharia e arme-se disso para enfrentar, não, aqui é meu lugar sim, eu estou no lugar certo, eu quero ser engenheiro, eu quero ser engenheira e vou enfrentar isso, isso é uma arma emocional importante que a gente tem que dar para os alunos, a gente tem que favorecer isso e não combater isso. então, eu acho que eu termino minha fala aqui, eu acho que nós temos o poder de transformar, o poder do educador é um poder enorme, o educador passa diante dele, um grande número de pessoas, em que ele vai ter uma impressão, ele dá uma impressão nessas pessoas, ele marca essas pessoas de uma forma frequentemente indelével e isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal, quantos nós não temos até hoje a memória do professor de matemática da sexta série que me traumatizou, que me massacrou, isso pode ser para o bem quanto para o mal, então eu acho que nós temos um poder transformador na sociedade que é muito grande, vamos ocupá-lo, vamos ocupá-lo. E com isso, novamente eu agradeço imensamente a paciência de vocês de sentarem esses 70 minutos e me ouvirem e termino aqui minha fala. Obrigado. Obrigado.